Professores e servidores de todas as escolas estaduais de São Gotardo estão em greve por falta de pagamento de salários e hoje manifestam a sua insatisfação com o governo estadual, uma manifestação aqui na Praça São Sebastião. Professores se reuniram em frente à Prefeitura Municipal de São Gotardo carregando cartazes e caminharam até o Banco do Brasil, onde fizeram entrega de panfletos informando a população sobre o motivo da greve. Qual é o motivo da greve e da manifestação? A greve é para mostrar a nossa insatisfação com as condições de trabalho com as quais os professores se encontram hoje. A gente não recebe em dia, no final do ano passado a gente teve nosso 13º salário dividido em 4 vezes, a gente já não recebe no quinto dia útil há dois anos e os aposentados não estão recebendo mais. É um monte de coisas que levou a esse caos total que a educação hoje se encontra em Minas Gerais. A gente está parcelando pagamento, não tem data prevista, até uns dois meses, três meses, nós estamos com a mesma luta sem estar recebendo em dia. Desde o dia 11, vem com essa proposta dessa paralisação, até que o governador pagasse a primeira parcela. Já é parcelado, no quinto dia útil não foi viável e então decorreu para o pagamento no dia que ele havia anunciado, que seria no dia 13, ele não cumpriu com esse pagamento, soltou uma parcela de R$ 1.500 a primeira, dividindo o parcelado em outra parcela. Aí quando foi no início dessa semana também, ele pagou a outra parcela de R$ 1.500, e apenas para os aposentados ele pagou R$ 500 só dos direitos, de todo o salário que eles têm para receber. Então a gente fica indignado com isso, essa questão do descaso com a educação, e a gente está aqui para cobrar dele esse respeito, porque nós merecemos respeito. A Secretaria de Educação, ele paga em três parcelas, a perder de vista, não se sabe quando vai pagar, porque ele lança uma data de pagamento, e essa data não é cumprida. Esse mês de junho, ele mencionou que iria nos pagar no dia 13, no dia 13 nós ficamos o dia inteiro olhando as nossas contas, nós não recebemos, passou-se o dia 14, nós paralisamos, entramos de greve, e no dia 19 ele nos pagou uma pequena parcela, e no dia 20 ele teve a coragem de pagar os nossos servidores aposentados apenas R$ 500. Isso é uma vergonha, e hoje nós estamos lutando, unicamente que ele nos respeite, e deixe de escalonar o nosso pagamento. Os alunos também manifestaram a sua indignação junto aos professores. São Gotardo tem perto de 4 mil alunos sem aula, um prejuízo para toda a sociedade. O prejuízo é muito grande, o prejuízo é muito grande, e a gente gostaria que todas as pessoas tivessem a noção desse prejuízo, porque nós não estamos satisfeitos com isso, né, ninguém faz greve se não realmente não tiver uma necessidade de fazer. Então, esse prejuízo desse tempo todo que eles vão ficar sem aula, mesmo que isso vai ser reposto, a gente sabe que esses dias tem que ser reposto, a gente também compreende que não vai ficar da maneira como deveria se tudo estivesse correndo de uma forma normal, vamos dizer assim. Então, o que a gente gostaria também que a sociedade, que os alunos entendessem, é que a gente não faz isso porque a gente tem vontade de prejudicá-los, claro que não, é justamente o contrário, porque a gente precisa de estar assegurada, o professor precisa de estar, como vamos dizer assim, em paz, ter segurança de que vai receber, de que vai estar valorizado, para que possa fazer um bom trabalho. O bom trabalho do profissional, a qualidade da educação, ela também está correlacionada a essa questão. E a gente não deseja de forma nenhuma prejudicar os alunos, mas eles estão prejudicados sim, eles estão prejudicados, nós estamos prejudicados, a sociedade toda fica prejudicada, o país fica prejudicado quando esse tipo de coisa acontece na educação. A nossa maior preocupação, na verdade, nem é em relação ao salário, embora é claro que todo mundo saiba que ele faz falta, em qualquer classe, independente da que seja. Mas, na verdade, a nossa maior preocupação é esse contexto que envolve a valorização do profissional da educação. Porque se o governo nos trata dessa forma, faz com que a gente receba de forma tão deprimente, eu diria, porque a gente se sente realmente humilhado da forma como a gente é tratado. A gente fica imaginando qual será a valorização que o governo realmente, a importância que ele dá para a educação no geral. Então, na verdade, a gente tem essa preocupação, eu falo em nome da maioria dos meus colegas, profissionais de educação, a gente está aqui de forma muito consciente, muito organizada, de forma pacata, pensando realmente em resolver uma situação que não é só a questão salarial. É muito maior do que isso. O problema, na verdade, ele é esse, como eu disse, todo esse contexto que envolve a valorização da educação, não só em Minas, como no Brasil como um todo. Nós sabemos que um país, ele só se engrandece, ele só produz mentes científicas, pessoas que buscam educação, se realmente ele tiver condições de oferecer isso. Como que nós vamos oferecer isso para os nossos alunos se a gente não recebe isso de forma de valorização? Deveria ser uma luta de todos, porque a preocupação com a educação de um país, ela não está delimitada somente ao professor, ela não está delimitada somente ao profissional da educação, a quem trabalha nas escolas, seja pública, particular, federal. A responsabilidade da educação é de todos, é da sociedade, é das famílias, é do próprio aluno. Você acha importante essa manifestação dos professores? Acho. Acho que tinha que ter mais gente aqui do que tem. Qual que é a importância de que os alunos participem? Ah, para mostrar que a gente também está lutando pelo salário deles, a gente precisa deles, a importância deles para a gente. É uma luta justa. É uma luta justa. Professores cobram os seus direitos ao governo do Estado. O que vocês estão reivindicando? Hoje, nós, professores da rede estadual, nós estamos reivindicando que o governo do Estado de Minas deixe de escalonar os nossos pagamentos e nos pague no quinto dia útil. Nesse mês de junho, nós, servidores da Ativa, nós recebemos uma pequena parcela dos nossos salários, um valor muito simbólico. Os nossos aposentados receberam somente R$ 500. Então, nós queremos que o nosso governador priorize a educação, nos pague em dia, no quinto dia útil, porque nós, professores, nós não escalonamos as nossas aulas, nós não parcelamos as nossas aulas, nós damos aulas por completo. Nós temos responsabilidade com os nossos alunos e esse escalonamento está deixando nós em situações complicadas com os nossos credores, estão nos cobrando. Nós estamos hoje aqui reivindicando que não haja o parcelamento, que ele nos respeite enquanto servidor, que ele priorize a área da educação. Hoje em dia, o professor é a base de tudo. O professor é a base da polícia, a base da saúde. E aí, gente.